Bom pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Badola Experience, hoje é dia 12 de fevereiro de 2022, foi o segundo dia do Badola Experience número 3 e a gente vai fazer um vídeo aqui para mostrar dois carros muito legais, o pessoal veio aqui, primeiro um Dodge Dart Coupé 75 azul meia noite, tudo bem? Mostrou o carro para nós? Tudo bem, oi? Tá bom, estamos fazendo um vídeo aqui para o canal, Cidarte Coupé 75 azul meia noite, lindo, 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 esse carro está com vocês, você falou desde 2013, é isso? Desde 2013, conheço ele desde 2010, lá da cidade de São Simão, e ele é tirado no zero na Piracema, em Piracicaba, pelo que tem o emblema aqui. O antigo dono que eu conheço, a história que eu conheço é que ele comprou no Roger Carr, então provavelmente o Roger Carr conhece mais sobre ele. Ah, entendi, entendi. Ele tinha algumas notas fiscais, eu venho e conheci ele em 2010, o rapaz queria me vender, eu tinha acabado de comprar um Galaxy, daí não pude comprar, daí em 2013 ele apareceu em uma loja de veículos usados e eu fiquei louco nesse carro. Muito legal, muito legal. Um Dodge Dart Coupé 75 né, quatro marchas, a gente tem exatamente igual para fazer, para um dia fazer né, está em processo ainda né. Eu lembro de você quando eu vejo isso aqui. Quando você vê o que? Essa coisinha. Ah, a borrachinha né, é. Nem sempre a gente encontra quando termina a restauração do carro né. Muito legal. Pelo que eu saio, ele nunca foi restaurado, só um banho de tinta. Dá uma abridinha no capô para a gente aqui. Está aberto ou não? A grade do sete e quatro. É, o cofre dele é original. É original. É. Olha que bonito aqui o azul meia noite para valer aqui ó. Aqui não é o tipo do lugar que a gente usaria. Hum, acabei de engolir um mosquito. Quer dizer, estou acabando de engolir. O teto não foi pintado. O teto não foi pintado. É, realmente ó. E aqui na porta eu deixei uma pátina. Uhum. Vou chamar o Orlando. Orlando. Um pouquinho. Muito legal. LB7. LB7. Azul meia noite. Muito bacana mesmo né. Orlando. Vamos mostrar um negócio. Esse carro aqui já tomou um banho? Sim, sim. Mas o teto não. Poxa vida. E o cofre também não. Cofre não adianta porque a caloria do motor dá uma distorcida no tom da cor. Pode distorcer o tom da cor. Mas é metálico bastante né. Uhum. Os nossos lá estão tão queimados que você não vê o pigmento de alumínio mais né. Olha, eu lembro que quando eu comprei... Mas lembra no Chavante? Sim, é. Em 2013 eu te mandei uma mensagem no Facebook. Ah, você já fez alguma nessa cor? Ah. Que você tenha cor feito? Aí você falou que não tinha. Não tinha feito. É, e estamos olhando agora o teu. Porque a gente... A gente ainda vai ter que fazer. É, o C2 é nosso lá. Bem original né. Com certeza vai ter referência. Mas olha que legal. Rapaz, você fez pra mim e fez a tinta baseada no teto. Uhum. Sim. Fica aí. Aham. Muito legal. Muito legal. Show, show, show. Muito bacana. Posso dar uma volta? Claro. Vamos experimentar ele então. Vamos lá. Agora eu respirei um mosquito. Eu já engoli um. Nunca é demais. Nunca é demais. Não, e sempre é diferente. Cara, eu engoli um, agora eu respirei outro. Esses mosquitinhos que estão vindo. Direção mecânica. Direção mecânica. Tá. A gente já faz a ginástica do dia aí. Ó. Bateu, pegou. Olha que legal hein. Aquelas laterais de porta traseira você não pintou não né. Olha que bonito que tá aqui Orlando. Dá uma olhada nesse brilho aqui ó. Original ó. Ali ó. E olha quando bate o sol. Sai, sai um pouquinho daí ó. É isso ó. Olha que lindo. Olha o azul meia noite. O, 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 o forro do teto de fábrica. Cara, esse carro é muito íntegro. Esse carro dá pra, dá pra deixar totalmente gabaritadíssimo. Ele tem muito, dá pra gabaritar total. Sempre tem um cara pra deixar um opalo no meio do caminho né. Certo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o opalo do Alberto. Alberto. Olha tudo. O filme daji mesmo, o Luca. Alberto. Estou. A CIDADE NO BRASIL 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 Achei, inclusive, o vinil no padrão mais parecido da época. Da época, né? Isso. Muito legal. Ele é um quatro cilindros com câmbio na coluna. Tá. E você manteve ele com quatro cilindros, né? Sim. Sem cilindro punhado. Até porque o Opala do meu avô, ele era quatro cilindros. Ah, ele era quatro cilindros. E a lembrança que eu tenho é eu... Era do quatro cilindros. Era do ronco, aquele SUV do quatro cilindro. Eu no banco de trás do carro, a gente viajando e tal. A gente ia para a praia com o Opala do meu avô. Meu pai pegava emprestado. E aquele SUV gostoso do quatro cilindros. Cara, isso é muito legal porque... Hoje até que menos, né? Mas tem uma época que todo mundo ponhava o motor cilindro. A gente falava que era o motor cilindro punhado, né? É, punhado. Punhado. O pessoal colocava e, cara, tem que preservar os carros. O quatro cilindros é um carro legal. E aí, aqui, forro de porta é o original do carro. Zero. Zero. Tem uns detalhezinhos. Mas zero. Painel original dele, volante. Eu vou fazer uma pausa para o pessoal entender o que está acontecendo. Olha o que tem de mosquito na minha cara. Eu acho que eu devo estar doce, né? Não é possível. Então, painel com seus detalhes. O senhor João Hermann Stick, ele tinha o costume de pincelar. Isso aí. Que era o primeiro dono. Isso, o primeiro dono. Tem o rádio removível que da época ali não tirei, mantive ele. Forro de teto original. As porrações... Forro de teto zero também. Zero. Zero, 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 zero. É um carro que não foi muito usado, Badona. Foi feita a tapeçaria do banco, do padrão. Aproveitei e pedi para o tapeceiro fazer a cadeirinha. Fazer a cadeirinha. Fazer a cadeirinha. A gente falou que era original. Não foi normal. Foi o tapeceiro. Aqui, ó. Opala três marchas. Inclusive, o senhor João era aposentado do DNR de São Paulo, tá? Aqui tem os adesivos de entrada e de estacionamento. Ah, que legal. Aqui, dono Parabresa, mantive. Ele colocou um espelhinho para a dona Maria, esposa dele, se olhar aqui no Febra Sol, mantive também. Legal, legal. Muito bom. E eu fiquei triste porque quando eu terminei o carro, eu mandei mensagem para o filho dele. Comprei o carro, ele era vivo. Para levar o carro lá em Ribeirão Preto para ele ver. Fazer dois meses que ele tinha falecido. Puxa vida. Então, é o senhor João. Como é? O senhor João? O senhor João Hermann Stick. Fica aqui, ó. Tributo ao senhor João Hermann Stick. Isso. O carro dele. A mecânica foi feita. Uhum. Completa. Uhum. É, mas, ó. As braçadeiras originais GM. Ele tem um DFV 228 Weber, que só foi revisado. A única característica que eu troquei, eu coloquei a ignição eletrônica. Uhum. Tá. Pode ficar, mano. E você rodou quantos quilômetros para chegar aqui? 400. 400. E você falou que fez 10? 10.39 de média. 10.39 de média. E nós viemos em quatro adultos dentro dele. Quatro adultos crescidos, né? Eu com 115 quilos, aquela criança ali com 95, um outro de 100 e uma mulher. Que legal. Que legal. Ó o adesivo do DNR aqui ainda. Excelente a média do Opala. Muito bom, muito bom. É um carro antigo super, super utilizável, né? Sim, sim, sim. E o Luiz Bonardi era o teu avô? Luiz Bonardi era meu avô. Uhum. Tá lindo o carro? Lindo, 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 lindo. Ele realmente é o xodó meu, do meu filho. Meu filho é teu xará, Alexandre. Ah, e gosta muito do carro, já. Ah, é. O Opala é Opala. Final de semana é Opala. Aham. Se eu não for buscar ele na escola umas duas vezes por semana de Opala, ele já briga, entendeu? Ô Alberto, eu vou te pedir pra gente dar uma volta. Você vai tocando, eu vou gravando. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. Pois não. Como vai a Marlene? A Marlene vai bem, vai muito bem, graças a Deus. Vai com aquela formosidade dela, entendeu? O Alberto tem um perfil no Instagram que é a toca do Opala, né? Isso. E é o responsável por aqueles desenhos da Marlene. Da Marlene. Da Marlene chamando, tem nome aquele rapaz? Alfredo. Chamando o Alfredo, né? Não, agora tô vendo. Ela se insinuando pro Alfredo e o Alfredo assistindo live do Badola, assistindo caros membros do canal, a saga do Golf. Ontem nós pegamos um depoimento, tá num vídeo que vai, você acha que é o vídeo que vai entrar agora, né? Ah. A esposa de uma das pessoas que veio ontem, ela falou assim, olha, com todo respeito, eu não aguento mais ouvir sua voz. É de manhã, é de tarde, é de noite. Agora aqui eu tô ouvindo ao vivo, né? Acho que eu vou lá pra cozinha um pouco. Ah, senhor. O áudio que a minha esposa mandou hoje, que você escutou. É verdade. Então, as esposas têm ciúme de... Hum. E a cadeirinha encaixada ou ela tá só colocada aqui? Ela tá presa pelo cinto. Ah, mas você colocou agora, vocês não viajaram com ela? Não, eu voltei ela, trouxe ela no porta-malas. Entendi, entendi. Porque... Como nós viemos em quatro adultos, então precisamos tirá-la, né? Foi emoção ou sem emoção, Madar? Vamos com média emoção. Com média? É, eu vou dirigir muito ainda, preciso estar inteiro. E, Alberto, é engraçado, né? Esses Opalas mais antigos com quatro cilindros, o quatro cilindros toca muito bem, né? Não. É uma delícia. A partir dos 88, acho que ele vai ficando mais pesado. Que nem a gente, vai ficando velho, vai ficando mais pesado. É isso. Já fica um pouco mais... Eu tive Opala, tive Caravan 88 na época, quatro cilindros a Alpa, andava bem. Depois tive o Comodoro 90, quatro cilindros gasolina, andava bem. Mas não é que nem os antigos. Os antigos, a relação peso-potência é mais favorável para o quatro cilindros. Ele segue no fluxo, junto, 100, 110, 120, ele vai embora. Desce, sobe, é muito gostoso. Não deve nada para os seis cilindros, entendeu? Para quem gosta de uso. Claro, claro. Se ele fosse um seis cilindros, eu acredito que o preço da gasolina que está hoje, eu não sei se eu teria vindo com ele. Até porque, Alberto, se você pegar aqueles 4100 dos mais antigos, original, com o carburador Solexinho, não estou falando dos 250S, mas pegar o meu Palácio S71, S72, cara, não é grande coisa para andar também, né? O pessoal glamoriza demais o seis cilindros em relação ao quatro, e o quatro tem as suas qualidades, tem o seu coisa. Olha como o carro vai bem aí. Sim. E às vezes muita gente deixa de comprar um carro legal, uma configuração legal, porque é quatro cilindros, né? E aí pega um escombro, o seis cilindros vai passar a vida inteira tentando fazer, não vai conseguir fazer. alinhado nunca. Não vai conseguir curtir, não vai conseguir andar 400 quilômetros com o carro. Não vai. Muito show. E esse aqui, segundinha, como você falou ali, o três marchas do Dodge, do Opala, a mesma coisa. Botou segunda, vai só em segunda. Vai só em segunda. Na estrada, ele vira praticamente um automático, que é só terceira. Vou fazer a curva mais rápida. Deixa eu me segurar. Aí, ó, não precisa mais que isso. A alegria da criança, aí, ó. A alegria da criança. A alegria da criança, hein. E a criança tá podendo. Tá com a máquina recalchutada. É, tá. Foi recondicionado o motor cardíaco. Se parte de cima, parte de baixo. Tá tudo zerado, né? Tudo zero. Tudo zero. Tá, Alberto. Essa história é muito legal, cara. Obrigado, Adolfo. É muito bacana. E aqui é um sonho que eu tô realizando, de tá aqui te conhecendo hoje. A gente conversou antes da minha cirurgia, né? Eu falei que eu até queria vir aqui antes, porque eu não sabia se eu ia sobreviver à minha cirurgia. Graças a Deus, Deus deu a oportunidade de eu sobreviver e tô aqui realizando esse sonho hoje. E aí, Alberto, há uma coisa que acho que é legal de falar pra algumas pessoas, né? Que tem gente que quer vir aqui, não sei o quê, mas agora que você viu, você viu que não é frescura, né? O trabalho é que dá pra pôr esses carros pra fora, porque a gente tem... O dia que a gente tiver o quanto o galpão pronto, vai ser mais fácil de receber gente, mas pra viabilizar, precisa vir um grupo maior, porque senão não... Também entrar com os carros todos socados lá, não tem muita graça. Também não tem graça. É gostoso ter esse passeio, ter essa liberdade, né? E andar com os carros, tal. Adorei, cara. Obrigado, Adolfo. Muito bom, muito bom. Quem adorou foi eu, foi toda essa galera aí, ó. Aí, ó. Estamos com plateia hoje aqui, ó. Terminar de mostrar aqui o... O Opala 79 do Alberto, né? Agradecer a presença de todos aí que estiveram aí com a gente no Badola Experience 3. Vai sair um vídeo aí, o Sandro tá fazendo um vídeo super pro. Algum dia, nos próximos dias, deve sair um vídeo desse... Desse segundo dia do Badola Experience 3. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal, né? Se você não quiser ser membro, pelo menos se inscreve no canal que ajuda a gente a ter mais relevância, né? E conseguir viabilizar mais coisas. Beleza? Abraço a todos. Até a próxima. Valeu.